Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E agora nós vamos fazer uma varredura. O texto ficou pronto, tem 21 laudas. Você vai aqui, ó, salvar como. E você vai salvar o texto, tá? Colocando a data que você terminou de fazer o texto, tá bom? Coloca aí a data. E se quiser, você também coloca a hora, tá? Que você terminou de fazer o seu texto. Eu sou a professora Elcia Macedo. Espero que essa videoaula faça sentido pra você. Então, você curte, comenta e compartilha esse vídeo e inscreve-se nesse canal pra, né, motivar aí, mostrar os algoritmos que nós fazemos é importante. Então, vamos lá. Você fez o texto, tá? E você olha para o título. Será se esse título, ele atende, né? Então, na realidade, eu preciso melhorar o título. Desde a Constituição, tá? Desde a Constituição. De 67 até 1978. 88. A de 88. Ok? Então, essa é a sugestão que eu quero ver. Então, você fez isso, salvou o texto, vai sempre salvando. Vem aqui em revisão e clica em ortografia gramática. Então, ele vai achando aqui as palavras que ele considera estranha, tá? Então, se for palavras que você sabe que não são estranhas e estão certas, você vai ignorando, ok? Vai ignorando. Sempre, né, pensando o que significa isso. Isso foi um pensamento que estava pra ser terminado, mas não vai mais ser terminado. Retomar. Retomar. Então, você vai ignorando. Se você acha que está certo, você vai ignorando, ok? Pronto. Fez a revisão ortográfica, você vai olhar se entre uma coisa e outra tem um único espaço. Aqui, ó. Aqui, ó. Um espaço. Pode ter mais de um, ó. Vendo? Aqui, ó. Um. Um. Vendo? Então, é um espaço antes e depois. Apenas um espaço, certo? Nem mais, nem menos. Então, você vai olhando, conferindo e passando. Se tiver algum lugar que esteja com mais de um espaço ou com menos, você vai e ajusta. Tá bom? E por quê, né? Porque esse é o padrão da norma da BNT. Só pode ter um espaço. Ele pode deixar muito espaço aqui. Pra poder pensar que é muito texto. E, na realidade, o que tem mais é espaço em branco. Então, gente, se liga. Tá gostando da explicação rápida? Espero que sim. Veja que nas citações também tem aqui, ó. Espaço, ó. Aqui e aqui. Ok? Pra ficar soltinha, tá? Isso aqui é uma revisão. É revisão depois que o texto está realmente pronto. Eu já fiz um vídeo aqui nesse canal. Dei uma olhadinha. Que foi as referências, né? Organizando referências. Então, você faz aquela organização de referência, ó. Aqui, tá vendo que não tá soltinho, ó. Aqui tem um espaço. Mas aqui embaixo não tem. Tá vendo? Aliás, tem, mas tá com o espaçamento errado. Então, você vem aqui, clica. Página inicial. Clica no pincel de formatação. E aqui, você formata. E vamos ver se agora sim ficou um espaço. Certo? Ó, essa, tá vendo? Não tem. Antes. E o depois, a gente não sabe se tá ok, né? Então, vamos conferir. Vamos conferir. Meu Deus. Aqui. Agora, está ok. Ok? Sim. Isso, gente, é um exercício que a gente faz, porque a gente tem um viés de pesquisa. Pesquisadores se preocupam com isso, ok? Isso, para que o texto fique de acordo com as normas da ABNT. E por que o texto tem que ficar, ó, tá aí muito espaço aqui, tá vendo? Só um. E por que o texto tem que ficar dentro das normas da ABNT, gente? Para que ele tenha o cunho científico. Aqui, você tá vendo que é alinhada à esquerda. Não é justificada, é alinhada à esquerda. Entre uma referência e outra, tem um espaço, tá, gente? Para ficar bem organizada, tá? Aqui está o espaço. Tudo ok. Tudo direito. Muito bem. Então, você já fez a revisão bibliográfica, fez a revisão do espaçamento e viu que realmente o trabalho está com 21 laudas, duas páginas, como queira. Ok? Agora, que você fez isso, você vai conferir a numeração. 1, tá vendo? É a introdução sempre. Tá vendo aqui tem 1? Não, é 2. A primeira seção de conteúdo é a número 2. Ok? Aí vem... 2, 1. Ih, cara, aqui tá 2... 1, 3. 1, 2. 1, não. Isso aqui é 2. Entendeu? Você tem que formatar isso. Você vai ter que... Arrumar isso aqui, ó. O lugar do 1 é o 2. Ok? 2. Alterar nível. Não, não é isso. Vamos matar valor, gente. É 2. Vamos ver. Não. Tá rolando não, gente. 2, 1. 2, 1. Pronto. Agora vai. 2, 1. Quem sabe faz ao vivo coisa nenhuma, né, gente? Que horror. Uhum. Vamos ver se deu certo. 2, 1. Tá? Você bota o pincel de formatação aqui. E vai pro próximo. Aqui tem que ser 2, 2. Ok. 2, 2. Agora pegou. Se eu der um enter aqui, ó. Vai pra 2, 3. Tá vendo? Agora sim. E aqui, 2, 3. Foi já. Automaticamente. 2, 4. 2, 5. Vendo como ele foi. Agora tá certo. Aí vem 3. 3 tá certo. Vamos para... Ver se tem 3, 1. Ou se já é o 4. Então, gente. Você tem que fazer essas coisas. Tá entendendo? Porque... Eu tô mostrando aqui como é que faz. Porque é 3, 1. Tô mostrando aqui como é que faz. Pra você entender. Que não tem por que você... Não querer fazer. Tá? É muito simples. Pronto. Vamos ver se já pegou. 3, 1. É simples. Já viu? Já veio o 4. Tá vendo? Tá errado. 4. E referências não tem número. Tá, gente? Referências não tem número. Veja bem. Esse é um vídeo tutorial. E eu espero que tenha sido muito bom pra você. Então, fique conosco até o final. E chegamos ao final. Inscreva-se no canal. Curta, comenta e compartilha. Vamos lá! Inscreva-se no canal. 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 Inscreva-se no canal.